Música A Mostra Ainda Olho, Ainda Falo está aberta para visitações na divisão de artes plásticas da Casa de Cultura da UEL. A reportagem é de Fiamme, Eloísa. A ideia da Mostra surgiu durante o período de greve. O objetivo é manifestar criativamente a insatisfação com a falta de investimento na universidade. Os trabalhos da Mostra foram feitos por estudantes de diferentes cursos da UEL, artistas, ex-alunos e também pessoas da comunidade. Os materiais foram produzidos em oficinas realizadas na própria divisão de artes plásticas. A Mostra tem como uma das referências a obra Ainda Olho, Ainda Falo, do artista brasileiro Antônio Dias. O título do trabalho dá nome à exposição, que é composta por colagens, pinturas nas paredes, modelagem em papel, entre outros trabalhos. Para o curador da Mostra, Danilo Vila, essa é uma oportunidade de conscientizar a população sobre o que realmente tem acontecido na universidade. Então, acho que aqui tem um pouco um transbordamento desse discurso. A gente é uma fala, é uma fala ressentida, é uma fala raivosa. É assim que a gente está sentindo o momento e parece que isso vai se manter. É importante notar que o nível de consciência com o movimento de greve aumenta. Então, o nosso compromisso, o nosso comprometimento em falar sobre isso aumenta também. A estudante do quarto ano do curso de artes, Bárbara Pou, tem uma obra na exposição. A gente está tendo bastante liberdade para ocupar o espaço, de forma a mostrar o que a gente está passando no nosso cotidiano. A interferência que houve no nosso cotidiano, toda essa questão da greve, e todas as coisas, todos os direitos que a gente não está tendo. E foi bem surpreendente ver até onde foram os desejos das pessoas na hora de criar aqui na DAP. A mostra fica aberta para visitações até o dia 18 de abril. A mostra fica aberta para visitações até o dia 18 de abril. Música Música Música